Ei meninas e meninos, tudo bem com vocês? Surpresa! Hoje estou aqui no canal da Tainá Vim trazer para vocês a resenha de um kit maravilhoso que eu tenho usado E vim trazer um pouquinho para vocês, falar sobre ele E eu aguardo vocês também lá no meu canal, que ela também vai estar resenhando lá Um produto maravilhoso e eu aguardo vocês para que vocês possam estar sim assistindo lá também Juntamente com vocês estão aqui no canal dela comigo de surpresa Bom meninas, eu não faço passo a passo, mas eu fiz hoje o meu tratamento que é de reconstrução E hoje eu lavei o shampoo, lavei com um shampoo da Flor do Campo 20 aminoácidos, ele é um shampoo, eu não sei se vocês conhecem essa marca Mas ela é muito boa Ele é um shampoo assim, aguento, ele é uma aguinha Ele não é um shampoo cremoso, ele é uma aguinha E quando você vai passando, ele vai fazendo a espuminha Ele vai fazendo a espuminha, ele é transparente E ele limpa bem, sem agredir os fios do cabelo Logo após eu ter lavado, eu vim com a máscara Que também é da mesma marca, da Flor do Campo Ela contém, tanto o shampoo quanto a máscara, contém 20 aminoácidos É um complexo reestruturador de alta performance Então é cabelo sem brilho e muitos danificados Ele tem o pH 3,5 e uma das composições que tem aqui na máscara Nós encontramos o ácido cítrico Nós encontramos aqui a Proline, a Glicine, a Lamine, a Cetil, Cisteine, Valine, Argimine Vários aminoácidos contém nessa máscara, meninas É muito, muito boa Ela também é branquinha, assim, ó Ela não é muito consistente Se você virar demais, assim, ela cai do pote Mas ela é ótima na hora do enluvamento que você está passando Que você vai, né, enluvando Você sente, né, o cabelo absorver a máscara Então ela é muito boa Se você conhece essa marca Se tem aí na sua cidade Vale a pena você investir e comprar, né Um kitzinho desse Que é muito, muito, muito bom Bom, eu lavei os meus cabelos E logo após eu vim com a máscara Deixei 20 minutos E esse aqui foi o resultado, né Do tratamento Cabelo, né, soltinho Brilhoso Apesar de ser uma reconstrução É uma reconstrução Que deixa o cabelo muito, muito soltinho Ele não pesou no cabelo Como geralmente as reconstruções Deixam o cabelinho mais, né, pesado Ele não Ele deu, né, um efeito bem bacana Que não pesou o cabelo Deixa eu mostrar aqui atrás pra vocês Ver se dá pra mostrar aqui Ficou muito, muito bom mesmo Então, meninas Esse é o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva Ative as notificações E eu espero vocês lá No meu canal Pra assistir também A nossa amiga Beijo, tchau 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 Tchau